Olá pessoal, hoje eu venho mostrar pra vocês como eu gosto de usar essas máscaras de rosto São aquelas que é meio que um papelzinho, sabe? Tem a essência, que é o líquidozinho assim, que é pra hidratar a pele Elas tem de vários tipos, várias marcas Essa aqui é de aloe vera, dessa marca Pure Smile É uma da que a gente encontra mais fácil aqui no Japão Se eu achar por internet, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês Se alguém se interessar em comprar e tal Mas quem mora no Japão sabe que é bem fácil de se encontrar Eu achei esse daqui que vem um pacote com 8 E sai por 500 ienes Você ganha meio que 3 Porque quando você compra um individual, sai 100 ienes cada Então é bom comprar esse pacote O modo comum de se aplicar é você abre o pacote, coloca a máscara no rosto Deixa uns 15, 20 minutos e pronto Mas eu tenho um truquezinho assim que eu descobri Que dá um efeito muito bom Se vocês quiserem saber como que é, só dá uma esperadinha que eu vou lavar o rosto E já mostro pra vocês o meu truque Coloquei uma roupa, uma blusa aqui porque tá frio E ó, ela vem assim O saquinho dela, quando ela vem de individual, é um pouquinho diferente, é branco Quer dizer, é igual esse da frente aqui ó, só que é menor né, desse tamanho Igual o do saco maior Só que como ela vem 8, esse aqui vem meio diferente E ela vem dobradinha assim, ó Aí você precisa abrir com cuidado pra não rasgar E tipo, faz 10 mil anos assim que existem essas máscaras aqui no Japão Sempre que eu via, desde que eu cheguei Tipo, deve ser bem mais antigo ainda Mas só agora que tá começando a ficar famoso internacionalmente, sabe Ainda mais que os cosméticos coreanos, tipo Tão, tão meio que bombados assim, sabe Tá, bastante gente tá falando sobre e tal Pra quem nunca viu né, tem um buraquinho Ela é assim Aí tem um buraquinho dos olhos Tem essa parte aqui ó, que tamparia aqui Só que você tem que colocar pra frente E tem o tamanho aqui do nariz e da boca E aqui nas laterais Então é só você Você tem que tá com o rosto lavado, igual eu falei Só que seco Aí você aplica Você coloca a máscara e vai arrumando aqui no seu rosto Assim, ajeitando Ela sempre vai ficar saindo em alguns lugares É normal, você vai ficar ajeitando toda hora Até chegar uma hora que você desiste E tá, esse aqui é o normal, tradicional Que todo mundo sabe fazer Que tá escrito na embalagem Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer No final do vídeo, tá Então tá, tá escrito aqui Que é pra lavar o rosto Colocar a máscara e deixar por 15 a 20 minutos Aqui 20 minutos eu volto aqui pra falar com vocês Então depois que deu os 20 minutos Ou 15, você tira a máscara E... Nossa, minha sobrancelha ficou esmagada Pra um jeito engraçado Eita, nossa Então tá Ó, a máscara está aqui, né Você vai esmagar ela Ixi, apertar Até sair esse líquido Do seu rosto Que é tipo uma essência assim Ele é meio Grossinho assim Parece tipo um serum E você vai espalhar Em todo o rosto Eu tenho a impressão Assim, né Que Quando você Depois dos 20 minutos Você Pega a máscara Dá a impressão que ela tá seca, sabe Que o seu rosto absorveu Só que ainda tem muito produto aqui E tipo Parece que eles fazem de propósito Assim Pra você comprar outra Porque você vai precisar usar mais, sabe Não que você vai precisar usar Mais num dia só Mas você vai ir usando mais Porque o efeito não foi tão bom Porque você não usou tudo o produto Sei lá Eu tenho isso na minha cabeça Pode ser que tô errado Pode ser que também eles usem o Esse tecidinho aqui E depois no rosto Porque não pode passar essa essência Direto no rosto, né Mas Só sei que Minha pele fica muito boa Depois que eu passo essa essência Tipo Eu deixo só alguns minutinhos Depois eu já lavo De novo Não deu nada de errado Nenhum problema Então não vou me responsabilizar Se alguém tiver alergia Ou não sei Só tô dizendo algo que Funciona pra mim Olha isso Quanto que tem Tem muito Eu gosto de fazer uma massagem também E depois deixar por alguns Minutinhos Se você quiser também Você pode pegar um agondom molhado Tirar o excesso Depois mais um agondom molhado E deixar assim Porque Você pode até deixar o produto No seu rosto Mas eu gosto de lavar Então Você deixa assim E depois Só deixar alguns minutos E lavar Ó Ele é Vem bastante produto Olha como fica Molhada a pele Voltei E lavar que eu falo É só molhar Molhar assim, sabe Tipo Só jogar água no rosto E secar Eu não lavo de novo Tipo com sabonete E tipo A pele dá uma impressão Que ela fica bem mais Gostosinha assim E fica Dá uma Sabe Um glow Assim Um brilho E deixa bem hidratada A pele Por isso eu gosto bastante Eu também esqueci de falar Eu acho Eu gosto de passar aquele Produtinho Aquele liquidozinho Descer pro pescoço também Pra dar uma hidratada E é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha dica E Eu não sei se vocês repararam Mas sempre Quando eu falo De algum produto nos vídeos Agora eu tô tentando Procurar sites Que vocês possam comprar Se vocês moram no Brasil Então eu deixo links No bloco de informação Então se eu achar Em algum site Essa máscara Eu vou deixar aí pra vocês Eu sempre tento deixar Bastante opções Tipo Ebay Amazon AliExpress Ou Rakuten Pra quem mora aqui no Japão E sei lá Nunca viu nenhuma loja E tal Eu sempre deixo alguns links aí Então não se esqueça De procurar Se eu achar Não esqueça De dar uma olhada aí Se você gostou E é isso Espero que vocês tenham gostado Da dica E até o próximo vídeo Tchau Tchau